Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para os municípios E é aqui que vem o pessoal do Barriga d'Água Por água Surrupiar e roubar os donos de barco E também quem não está segurando a mala Segura a tua mala, que o negócio é sério Vai pra onde? Pra Manaquiri Já ouviu falar no Barriga d'Água? Aquele pessoal que rouba nos motos? Ainda não Cuidado então, preste atenção Se essa história, eu estou brincando ou estou falando a verdade? Desse pessoal que roubaram 13 mil reais do motor ontem Foi mesmo, foi Ah, que coisa, né? Pra ver É verdade Vamos lá, vamos continuar Esse aqui é o Van Cley, que é o proprietário do barco O Fim do Mar Que viaja pra Santarém, não é isso? Isso, Santarém, Manaus e Santarém Quanto tempo você faz essa viagem? A empresa já trabalha nesse ramo há 30 anos Fazendo essa viagem Santarém, Manaus, Manaus e Santarém Aqui tem o Barriga d'Água Que entra nos barcos, rouba E aí, quando acontece isso? Quem é que te respalda? Aqui é um acesso público Todo mundo entra, a gente não sabe quem é Que é uma pessoa de cidadão de bem ou não de bem A gente não tem como identificar isso Ok? Nós estamos aqui somente para receber os nossos passageiros E relacionado a isso, infelizmente, ainda não temos E fica a merced dessa situação, não? Com certeza Mas, principalmente, são os nossos passageiros Que são abordados desde o momento que sai do carro Até chegar na embarcação Isso acontece muito E, às vezes, nesse translado Que acontecem pequenos furtos Como celulares, bolsa e etc Se por acaso Uma mercadoria sua estiver aqui no barco E levar Sabe quem é que vai ter que pagar? O dono do barco Quando não tem culpa, quando falta segurança O que você acha disso? Tem que haver mais segurança O passageiro prestar mais atenção nos seus pertences E tem que ter segurança por parte do barco também Tá vendo aí, gente? Tem segurança para tudo Mas quem leva o progresso E traz o progresso do Amazonas De Manaus Não tem segurança Os barcos daqui estão sem segurança Ninguém está criticando a segurança, não Mas precisa, né? Mas, infelizmente, é porque No Amazonas, o Rio e São Nossa Estrada Infelizmente, nós não temos um porto Que possa suportar a grande quantidade De embarcações que no seu vai e vem Nesses rios, nesses municípios Infelizmente, ainda não temos esse porto Que possa adequar todas as embarcações lá Gente, essa é a realidade Das pessoas que vão e vêm Como disse o Van Clek Que singram os rios da Amazônia São em média 40 embarcações Que saem e chegam todos os dias No começo da manhã e no final da tarde No começo da manhã e no final da tarde É que, olha É um formigueiro Um formigueiro de pessoas Agora, a bandidagem não tem hora para roubar, não Cuidado você que vem para cá Você que vai fazer compras Você que vem trazer a mercadoria no barco Muito cuidado Porque tem um carregador O cara que carrega O carregador é aquele que te ajuda E o que carrega É aquele que leva as tuas coisas As imagens são de Shell Reportado de Wanderlei Modesto O homem do sapato azul Pulo ou não pulo? Para o programa Namira Peei Wanderlei Modesto Realmente é uma realidade Que é vivida Aqui no Amazonas, né? Não só em Manaus Na verdade, o meu diretor pediu para eu não falar interiores É uma realidade também do interior do Amazonas Deixa eu dizer uma coisa para você Tinha uma coisa que minha mãe fazia Quando a gente viajava de barco Quando a gente viajava de barco Porque eu ia para Tefé e voltava para Manaus Ia para Tefé e voltava para Manaus Minha mãe dizia o seguinte Leva menos quantidade possível de mochila, de bolsa E eu pegava e dormia com a minha mochila dentro da minha rede Assim, um abraçado para não perder, meu amigo Porque eu sei que a parada é tensa Tá certo? E ó E falando de barco 177 quilos de entorpecentes Foram apreendidos pela polícia em Fonte Boa Dois homens conseguiram fugir Mas a droga ficou e foi apreendida pela polícia Coloca na tela A polícia recebeu uma denúncia anônima De que uma embarcação estaria atracando No exato momento da ligação No porto de Fonte Boa E ali haveria uma grande quantidade de drogas Dentro dessa embarcação Imediatamente a polícia começou a fazer Ronda ali naquele local Conhecido como Estrada da Baré Os policiais militares chegaram bem próximo A um bar, um boteco Ali próximo a esse porto E eles conseguiram avistar dois homens Lá no cantil Só que por conta da má iluminação Eles não conseguiam identificar E a viatura, quando ela foi chegando Bem próximo a esses dois homens Eles saíram correndo E fugiram por uma mata Eles não correram atrás desses dois homens Para fazer uma incursão ali naquela região E eles encontraram seis sacas de fibra E também uma mochila Totalmente lotadas Com entorpecentes do tipo skunk Mais de 170 quilos de droga Foram apreendidos e apresentados Na delegacia de Fonte Boa Até o momento A polícia não conseguiu identificar Esses dois homens que fugiram E também nenhuma outra pessoa Que poderia estar envolvida Nesse tráfico de drogas No município de Fonte Boa Mais de 170 quilos de droga Foram apreendidos pela polícia Até o momento ninguém foi preso A polícia segue investigando Esse caso aí Esse tráfico de drogas No município de Fonte Boa Volto com você Obrigado Samara Marcel Se até em Fonte Que é boa Tá sinistro desse jeito Imagina as outras cidades Oi meu diretor Acabou Cadê mostra aqui Vem cá Meu diretor acaba de informar Que nós acabamos de receber um vídeo Que mostra dois criminosos Assaltando dois mototaxistas Eles pediram a corrida E no final A dupla foi assaltar Assaltou os trabalhadores Esse caso ocorreu ontem No bairro Cidade Nova Na zona norte de Manaus Olha só a situação meu povo Coloca na tela aqui Para mim que eu não estou tendo acesso Da imagem meu querido Aí obrigado meu queridão Olha só Meu Deus gente Olha a situação Encerram a corrida Você percebe que é um local deserto Olha o que acontece O outro mototaxista conseguiu ir embora Agora o segundo Foi assaltado Levaram a renda A moto E o capacete Agora a pergunta que fica O primeiro mototaxista foge Né Nenhuma arma é apontada para ele Será que ele ajudou os criminosos? Ah o cara não pagou para o primeiro mototaxista Não é verdade Ah tá Então os caboclos queriam só uma moto Para praticarem arrastões Né Se você identificar Você que está me assistindo agora Aí do outro lado Consegue identificar os dois camaradas aí Entre em contato com a polícia Vamos ajudar essa vagabundagem a ser presa Nós não queremos mais vagabundo nas ruas de Manaus Nós queremos presos Presos ou deitados Nós queremos Cidadão de bem não pode passar por isso Principalmente quem tem que fazer Estar trabalhando Pelo amor de Deus gente Vem pra cá comigo Agora eu quero convidar você A última oportunidade viu Eu peço pra você que está assistindo o programa Anamira Neste momento Nós vamos colocar no Facebook da TV em Tempo E você tem que compartilhar Porque amanhã o programa Anamira Vai ser lá do centro da capital Se liga aqui Coloca na tela Fala meu povo Nessa próxima sexta-feira Dia 6 de dezembro A partir das 10 horas da manhã O programa Anamira Será transmitido diretamente daqui Do mercado municipal Adolfo Lisboa O famoso mercadão Durante o programa Nós iremos falar sobre segurança Saúde Iremos entrevistar Pessoal que trabalha aqui Estaremos com equipes aqui pelas balsas E também na feira da banana Então não perde Na próxima sexta-feira A partir das 10 horas O programa Anamira Será diretamente do centro da capital do Amazonas A gente te espera Gisiel, Gisiel Deixa aqui Deixa a paradinha aqui Essa taja aqui Foca aqui Foca aqui Daniel Barbosa Quero dar os meus parabéns Para o meu querido Rildo O homem Olha só a qualidade Meu amigo Quebra trabalhador Se o Rildo não fosse São Paulino Ele seria uma pessoa top de linha Seria uma pessoa 10 Tá certo? Agora meu povo Quero agradecer essa audiência Tá certo? Muito obrigado a você Que nasceu pelo canal Você que me assistiu pelo Facebook Amanhã estamos nas ruas Chama todo mundo Que eu quero falar com todo mundo Tá certo? Podem ir pra lá Pra próximo da Manaus Moderna Nós vamos estar atrás do Mercadão Eu vou iniciar do Mercadão Falando com os trabalhadores ali E depois eu vou andar Toda aquela área Das balsas do Porto De Manaus Na Feira da Banana Te encontro lá Tá certo? Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Obrigado! Irmãos 골�adas E aí Vamos lá